Bom, já estamos dentro de um segredo da Sandra. O nosso português a seguir veio até Valente. A feia da Sandra é nossa cúmplice e já nos abriu as portas. A de baixo e agora a porta de casa. A Sandra tem 43 anos e vamos entrar na casa da Sandra já. Olá! Bom dia! Ai, que susto! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Ai, não é! Não pode ser! É! É sério! É! Ai, pode-me dar uma coisa ruim! É que não! Ai, mas eu não sei o que é que é que eu disse! Mas pensa que é o quê? Ai, eu penso que é por causa da jeitão os dentes! É das finanças! Nas finanças eu não tenho dívida nas finanças! É dos dentes, é! Ai, meu Deus! Ai, que lindo, olhando para mim com esta carinha tão fofa. Ai, vocês não me avisaram nada. Então é surpresa. Ai, cara, como é que eu estou? Eu ia me custar acreditar. É, chegou. Chegou a minha hora. A sua hora? Pois, é uma coisa amada. Pois, depois de quatro anos à espera. Sentes feliz? Ai, muito. Era um sonho, quer dizer, era um sonho. Era um sonho que vou poder realizar, que tanto sonhei com este momento. Olha, nunca fiz uma surpresa no sofá de alguém. Não, hoje. É a primeira vez. Esteja à vontade. Sente feliz? Olha, fundo e sofá. Muito, muito feliz mesmo. Acha que vai mudar a sua vida? Ai, sem dúvida, em todos os aspectos. Tenho dúvida em tudo, em tudo mesmo, maneira de poder comer, gente poder sorrir, sem saber que a prótese pode nos cair, tudo, tudo. Vai ter uma nova alegria. Ai, sim. Neste caso já é a segunda alegria. Aquela é uma alegria? É, o meu neto é a primeira. É a primeira alegria. Vai poder sorrir para o seu neto como tanto queria. Ai, sim. Ai, meu Deus. Mas mesmo assim, eu me custo a acreditar. Está a tremer daqui às mãos. Está a tremer. E nem várias verdes, como precisas da minha terra. Pois, onde é que é a sua terra? É no Algarve. É no Algarve. Por isso que está moreninho? Está moreninho. Olha, mas não é do verão, de certeza. Olha, a Clínica Maló vai ligar para Ciro entre dias. Sim. E vai ter um sorriso novo. Ai, que bom, hein, meu Deus. Vamos até à Clínica do Porto, desta vez. Está bem, está bem. Pode Ciro? Pode. Dê cá um beijinho. E muita sorte, está bem? Oh, obrigada. E a Vera TV. Olá, doutor Palma Maló, seja bem-vindo. Realmente, esta paciente foi tratada na Clínica do Porto. Sim. Nós habitualmente fazemos aqui as reportagens da Clínica do Lisboa. Sim, ela é do Porto, é na zona do Porto. É, vê-se pelo sotaque, claro. Por acaso, não tinha muito sotaque? Tinha, tinha. É, só pelas duas ou três expressões que ela disse. Ah, isto é vernigel? Toff, corsers. As cores são maravilhosas. Eu usei rosa velha no domingo passado. É, exatamente. É quando dizer que o vestido... É? A cor da unha é quando dizer que o vestido... É, é, é. Até está a brincar aqui. Com vernigel Cristina, há todas as cores para fazer pandan. Quando quiser pintar as unhas, diga-me. Pandan, pandan é fazer... Não sabe o que é fazer pandan? Não sabe o que é fazer pandan? Fazer pandan é fazer... Eu conheço panda, que é o meu filho, viu? Não, isso é o panda, isso é o canal panda. Pandan é combinar as cores. As coisas que eu aprendo aqui na TV. Você vem sempre a fazer pandan com a cadeira. Estás sempre as camisas azuis. É assim que se diz. Mas então estávamos a falar da clínica na Avenida da Boa Vista. Sim, senhor. É, portanto, esta senhora é do Porto e foi tratada lá. E como as pessoas da Madeira foram tratadas na Madeira... Sim, na Ia da Madeira, exato. Porque as no Algarve não fizeram... Tenta-se cada um, não é? O mais perto possível. Vá para o mais perto possível. Então, por exemplo, pessoas de Leiria agora já podem fazer ali também naquela clínica. Leiria abrimos no dia 2 em Leiria. Dia 2 foi ontem. Dia 2 foi ontem. Então abriram ontem. Abrimos ontem em Leiria. É uma combinação. É uma combinação entre a falta de dinheiro para comprar. Mas, na verdade, eu diria que é 80% a falta de hábito e a escova de dentes é pasta de dentes. Por quê? Porque nem sequer é necessário pasta de dentes. Basta escovar. Ah, é? Sim. Sabe que eu lavo muita vez os dentes sem pasta? Sim. Porque eu acho que não preciso. A pasta de dentes ajuda, não é? Mas não é o essencial. O essencial é a escova. Pois. A escova é que tira. Porque a escova é que vai retirar tudo. A escova é que tira, não é a pasta de dentes. Portanto, quando as pessoas dizem, ah, não tenho dinheiro para lavar os dentes, não vou nessa conversa. Porque uma escova de dentes, não sei quanto é que custa, mas... Não é barato, mas... 50 cêntimos, talvez, não é? Mas dura dois meses ou três, que é o que é o que é? 50 cêntimos. Sim. Mas pode durar mais de três meses, depende da força que se faz. Então não dizem que é de três em três meses que deve mudar. Pode durar mais de três meses, está a dizer, não tem palma a logo. Claro, claro, porque... Há pessoas que não mudam de três em três meses. Com certeza. A escova de dentes não é de três em três meses. Depende é das condições da escova. É como aos carros, não é? Os carros não... Só se mudam os pneus quando eles estão carecas. Exatamente. Mas também há escovas carecas, já não tem empréstimo algum. Ah, estamos certo, são as tuas estragadas. Não, mas é evidentemente. Portanto, é a mesma coisa que os pneus do carro. Quando o pelo da escova... Já agora, desculpe, só é importante. E que tipo de pasta é que devemos usar? Quando o pelo da escova fica arredondado, já não está a lavar tão bem. Pois. Então nessa altura é a altura... Já perdeu parte da sua função. Perdeu parte... Então é a altura pode estar fora. E que tipo de pasta é que devemos usar? As pastas de dentes com flores são sempre boas. As pastas de dentes branqueadoras não devem ser usadas. E as pastas de dentes agressivas... Há pastas de dentes que dizem que tira mais tártaro e mais agressivo. Há umas que até... E os castaizinhos. Exato. Há umas que até, se nós pusermos na mão, sentimos uma... Tipo areia. Isso não é bom? Não devem ser usadas. Olha com essa que eu estou agora a lavar. Não devem ser usadas. Porque essas pastas são bastante agressivas. É importante saber que quando as pessoas lavam os dentes, as pessoas não têm noção nenhuma da força que fazem. Pois não. E eu já disse aqui várias vezes que muitas das pessoas não lavam os dentes, como deve ser, e outras pessoas lavam demasiado os dentes. Nós, pela primeira vez, estamos a ter um problema de lavagem a excesso. Ou seja, quando as pessoas se riem, a gengiva, especialmente dos caninos e dos incisivos, da parte da frente, a gengiva sobe e começa a mostrar um pouco da raiz e as pessoas começam a beber água fria. Porque a pessoa anda sempre ali com a escova. Porque anda sempre ali a escovar. Para mais, anda a escovar para cima e para baixo, que não deve ser feito isso. É assim. É de lado e lavado um dente de cada vez. Porque o perigo da escova de dentes é tomar balanço. E as pessoas chegam a pé do espelho e zuca para o espelho, estão a ver o cabelo e estão a lavar. Tão a ver um dente de cada vez. Sim. Quantos é que temos? Nunca dá um dente de cada vez, porque a escova apanha sempre dois, três dentes. O importante é não fazer o movimento de velocidade na escova. Portanto, digamos que da parte de lado, fazer duas vezes. Assim e assim. Da parte da frente, assim. Se tivermos, se apanharmos velocidade, a escova é uma lima. Corta os dentes. Portanto, isto é uma coisa que... Eu já vou notir isto várias vezes. Bem, vamos lá. Mas foram muito interessantes estas dicas que temos aqui. Não, não. Vemos aqui informações importantes. Ninguém está a falar nisso. As pessoas, ah, leva a lavar os dentes duas, três vezes por dia, a escova, muda a escova três em três meses. Não é verdade. Eu à noite lavo com pasta e de manhã lavo sem pasta e não lavo mais vezes nenhuma. Eu lavo de manhã e à noite só. Eu também faço a mesma coisa, lavo com pasta das duas vezes. Porque de manhã a gente ainda... Eu sinto que não preciso da pasta para nada e depois vou tomar um pequeno almoço. Se não eu gosto nada do sabor da pasta, pego-me ao pequeno almoço. Exato, mas não tem mal nenhum. Por isso, a parte económica, a parte económica não é verdadeiramente a razão. A razão é a parte cultural. Os problemas dentários começaram na adolescência. Falta mais ou menos de seis anos. Passamos as pintinhas pretas. Depois dessas pintinhas foi até a apodreção dos dentes. E andava com eles assim, podres. Somos três irmãos. Então, nessa altura, éramos todos pequeninos. Era só o meu pai trabalhar. Não tínhamos possibilidades de vir ao dentista. Então, ou havia de ser para comer, ou havia de ser para o dentista. Então, deixámos andar. Deixámos andar. Então, de volta a mais ou menos de 19 anos, foi quando casei, e pus a minha primeira prótese. Já tinha os dentes todos podres. Cheguei lá, não dava para fazer nada. Então, ia tirando, ia tirando. E tive que meter a prótese dentária. E já uso prótese dentária há 23 anos. Atualmente, tenho 500. É triste. É triste. A gente... Vou falar para mim. Gostei sempre de... Vejo nas outras pessoas um batonzinho nos lábios. Eu nunca pus para nos chamar a atenção que tinha os dentes estragados. E a gente vê. E comer é incómodo. Em termos de alimentação, tanto não é comer muita carne. Porque eu não consigo mastigá-la direito. E engasgo-me. As coisas passadas e outras comidas, por exemplo, mais mole. A gente estar a comer e entrar qualquer coisa para baixo da prótese, a gente ter que sair no meio de um janteiro e ir à casa de banho para tirar, lavar e botar a cola. E há pressa e ir para a mesa outra vez. Mas já não comemos como devemos comer. A nossa autoestima vai completamente abaixo. Não é a mesma coisa. Num grupo de amigos, eles a sorrir. E gente séria. Não dá para sorrir. É complicado ver uma decomiação nova e estar assim com a boca como eu tenho. Tenho vergonha. Muita vergonha mesmo. Nós não notamos muito, porque olhamos para ali e parece que ela tem os dentes. Mas as pessoas têm muita dificuldade em adaptar-se a estas próteses amovíveis. 95% das pessoas ou mais têm muita dificuldade. E adaptam-se porque estão numa situação que reverte... Que é a única hipótese que têm. Vê. Reverter uma prótese total para uma prótese fixa é uma coisa cara. São milhares de euros. Nem toda a gente. Aí já a componente econômica tem um peso. E à medida que os anos vão passando... É o mal menor, digamos assim. Exatamente. À medida que os anos vão passando, o osso vai mirrando e a prótese vai ficando cada vez mais instável. E aí cria a situação de ansiedade. E a prótese a mexer. A prótese a mexer. Portanto, aí não há igual. Agora imaginem a ansiedade que essa pessoa tem quando está a conversa contra as pessoas. Depois começa toda uma parte psicológica a mexer. Nós temos casos. Por acaso, felizmente, ultimamente não tivemos nenhum. Mas eu lembro-me, pai, há uns 10 anos atrás, tivemos uma rapariga que se suicidou. A Bárbara que teve cá, que nós fizemos a cirurgia, tentou se suicidar duas vezes. Exatamente. Mas isso já são casos em que a volume não é só a parte dos dentes. É a parte dos dentes. Com outras coisas, somaram tudo. A estabilidade emocional completa. A estabilidade emocional. Mas aquilo juntou-se tudo. Eu lembro de uma rapariga belga que nós operámos. Ela foi operada na Bélgica três vezes, tal como a Bárbara. Depois não resultou. Nós operámos. Perdemos metade, porque ela era diabética, tinha 28 anos. Era modelo. Era modelo. Ninguém sabia que ela não tinha dentes. A prótese estava bem. E depois ela teve... Ela já estava instável também, não é? Sim. E nós operámos-la e imediatamente pusemos-la num tratamento com um psicólogo na Bélgica. Porque ela já tinha tratamento psicólogo, depois abandonou. E eu disse, eu opero-te com uma condição, que voltas ao psicólogo. E foi acompanhado pelo psicólogo, tipo, quatro meses ou cinco meses. Antes de pôr os dentes, a família mandou-me uma mensagem que ela tinha suficiado. Antes de pôr os dentes. E tinha corrido tudo bem. Era uma pena. Mais um mês tinha dentes. Ou seja... Mas ela não suportou. Ela não suportou. Não suportava. Ela focava muito na parte de não ter dentes, etc. Mas havia, obviamente, outras coisas por trás. E ainda por cima sendo modelo. Ainda por cima sendo modelo. Portanto, havia outras coisas por trás. Havia um namoro que tinha acabado de 10 anos. É um conjunto sempre de situações. Possivelmente o namoro acabou também tem a ver com a prótese. Se a pessoa não está bem, não está bem com ninguém. Se a pessoa não está bem, exato. Nós já dissemos isto. Quando as pessoas não estão bem, falam mal dos outros. Têm inveja. Quando as pessoas estão bem, queremos dividir o bolo por toda a gente. Olá. Está boa? Na Ferro. Muito prazer. Como é que estamos? Já conheço o doutor? Olá, Sérgio. Como é que está? Como é que está? Como é que está? O doutor Bruno é aqui o responsável da clínica do Porto. 23 anos, não é? Com prótese. Desfará à vontade. Se não tem problema. Deito tudo cá para fora. Deito, 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 deito. O caso da Sandra é um caso com alguma complexidade. Porque, apesar de ser uma paciente jovem, é uma paciente que perdeu os dentes há muitos anos. Há cerca de 23 anos que ela já usa prótese removíveis. Então, como tal, durante o seu crescimento, a sua fase adulta, a início da sua fase adulta, ela passou a com o uso de prótese removíveis. E, consequentemente, houve muita reabsorção de osso. Portanto, é um caso hoje de alguma dificuldade devido à falta de osso. O procedimento consiste, então, na reabilitação da maxila completamente. É uma maxila atrófica. Portanto, neste caso, o que nós vamos fazer é a colocação de quatro implantes. Sobre os quatro implantes, vamos colocar uma prótese fixa, estética, e que lhe permita adquirir, já desde o primeiro dia, um sorriso confortável e uma cara já mais familiar, já mais confiante. O que nós vamos ter que fazer é, no fundo, aproveitar ao máximo o osso que existe. E, através da técnica do all-and-for, em que utilizamos os implantes, em que os inclinamos, os implantes posteriores, no fundo, evitamos mais cirurgias, por exemplo, de encher os ósseos. Portanto, vamos tentar aproveitar todo o osso que a Sandra ainda tem, para permitir, no fundo, colocar estes quatro implantes. É mais difícil, mas acho que é uma prova que vamos superar, certamente. Foi uma intervenção difícil, mais difícil pela perda do osso? Foi. Estas intervenções nas pessoas que perdem os dentes muito cedo, na vida, são sempre mais complicadas, no caso desta paciente. O que aconteceu foi que havia muito pouco osso, especialmente na espessura. E o nosso problema é o volume de osso que resta, mas também a densidade óssea. E estas duas coisas, em conjunto, é realmente... Porque tem que suportar o implante. Porque tem que suportar o implante. Quatro implantes, neste caso. Quatro implantes, no mínimo. No mínimo, quatro. Pode ser cinco ou seis, mas no mínimo é quatro implantes. E, neste caso, ela, na parte posterior, que é a parte mais... com o osso mais mole, que é a parte mais importante para nós, o osso era muito fino, portanto, teve que ser usado os implantes finos, o que não é a situação ideal. Muito bem, vamos lá ver, então, como é que era a Sandra antes da rubrica Portugal de Sorriso. Portanto, sem prótese, como podem ver, esta senhora era a Sandra e agora que entre a Sandra. Já com um sorriso bela. Agora a ver. Olha esta confiança agora. É linda. Seja bem-vinda. Ponto a pau. E então... Isso agora não mexe nada. Não. Agora já não tem problemas que não vão cair os dentes. Olha ali para a frente, Sandra, porque nós vamos colocar lado a lado, com a sua cara, a fotografia, que certamente não é muito agradável, mas já lá vai, porque tem só passado, olhem. Ed, são duas pessoas. Não tem nada a ver, não é? Mesmo? Era assim, sem prótese. E você escondia isto da maior parte das pessoas? De toda a gente? Claro. Mas esta era a imagem que o espelho devolvia quando ia à casa de banho para limpar a prótese. Não olhava para o espelho. Não olhava para o espelho, está a ver? Estava muito feia. Mas agora está linda. O que é que disse a família toda? Ah, que fica um espetáculo. Estão meus filhos a durar, não? Foi. E eu sei em que idades? Tenho a minha filha mais velha com 23, os gêmeos com 18 e um neto com 13, com 2 aninhos. Não, e é assim, portanto esfrega as calças, as caras estão todas a romper, já falou. Como está a fazer isto assim, não é? E gasta as suas brindas. Os seus nervos. Já passou. Já foi operada, já tem os dentes, já tudo, já passou. Está mais nervosa na televisão do que na cirurgia. Pois, muito. Também na cirurgia dou um calmantezinho, a pessoa fica ali mais relaxada. Mas, ó Sandra, mudou tudo na sua vida? Ah, sem dúvida. O que é que mudou? Principalmente a maneira de comer e saber que agora posso ir a um restaurante e não tenho que fugir da mesa para ir tirar qualquer coisa que ficou lá de baixo. E pode saborear também, porque nós com a prótese perdemos parte do palado. Sim, agora sinto o sabor. Sinto o sabor da comida. Já se adaptou, não? Porque há aqui um período de adaptação, a falar, a comer, tudo. Não, por acaso até me adaptei bem. É porque agora tem muita boca, porque agora já não tem lá o céu da prótese, portanto... Não, por acaso até me adaptei bem.